Oi, minhas lindas, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Vocês estão bem? Que bom, né? Então, eu vim mostrar pra vocês os meus usados da semana. Você gosta desse tipo de vídeo? Então, já vai deixando seu gostei aqui embaixo. Gosta? Deixa o gostei, tá? Porque vai me ajudar bastante. Então, eu vou começar por produtos de cabelo, como eu faço sempre. Ah, me conta aqui embaixo, vocês gostam que eu começo por produtos de cabelo? Ou vocês gostam que eu começo por perfumes? Deixa aqui embaixo, porque daí eu posso fazer, assim, um pouquinho diferente. Eu posso dar uma diferenciada, porque eu sempre começo com produtos de cabelo. Mas dá pra dar uma diferenciada, pra ficar assim, mais legal, ficar mais diferente, não ficar sempre assim, a mesma coisa. Então, deixa aqui embaixo, tá? Mas eu vou começar por produtos de cabelo, porque é de praxe, né? É o tradicional aqui nesse canal. Então, o que eu usei no meu cabelo esta semana? Eu vou começar aqui por essa máscara, que tem resenha aqui no canal, eu deixo aqui em cima na bolotinha pra você conferir. Essa máscara, ela é da marca Hidrabel. Ela é um defrisante, tá? Ela tem aqui arginina e óleo de macadâmia na composição. Ela é pra cabelos danificados. Então, se o seu cabelo é danificado por química, ou até mesmo por fonte de calor, chapinha, secador, babyliss, você pode usar essa máscara aqui sem problema nenhum, tá? O problema é que ela não é liberada. Ela tem aqui silicone. Então, se você faz aquelas técnicas, né? Low e no pull, então você não vai gostar dessa máscara aqui. Mas se você não faz as técnicas, você pode usar sem problema, tá? Ela é um antifris, ela tem proteção térmica, presecador e chapinha. E ela prolonga o efeito da escova. Então, se você fizer uma escova no seu cabelo, e você quer que ela dure por mais tempo, não quer que ela desmanche, usa essa máscara aqui. Ela é assim, branquinha. Não vou falar muito dela aqui, porque eu fiz uma resenha completa só dela. Eu vou deixar aqui em cima na bolotinha, como eu falei. Então, ela é maravilhosa e eu amei, tá? Eu ganhei ela lá nas farmácias associadas, quando eu fiz uma comprinha lá. E aí, eu já tava louca pra gravar a resenha pra vocês. Então, a resenha já tá aqui fresquinha no canal pra você conferir. Ainda no meu cabelo, eu usei aqui esse Livin da linha Match, fonte da nutrição da Oboticário. Esse meu é pra quem tem fios finos, mas a Oboticário tem um outro, que é pra fios grossos. Mas eu comprei pra fios finos, porque na época que eu comprei, foi quando eu fiz a descoloração, meu cabelo tava afinado, né? E aí, eu comprei esse daqui. Esse produto é maravilhoso. Eu amo o cheiro disso aqui. Tem um cheiro de perfume masculino muito gostoso. Teve gente que não gostou do cheiro. Eu sou do grupo que amou. É um produto que eu compro novamente, sim, quando acabar, porque entrega o que promete. Meu cabelo simplesmente ficou apaixonado por essa linha. Eu tenho a linha completa e eu amei isso daqui. É um pouquinho caro? É um pouquinho caro, mas valeu cada centavo. No meu cabelo, dessa mesma linha, eu usei o olhinho, ó, que é esse olhinho aqui. Olha como ele rende. Eu comprei ele ano passado. Comprei ele em novembro. Não, setembro. Não, eu comprei ele em outubro. E olha aqui, ainda tem tudo isso. Mas é claro que também eu revezo com outros produtos que eu tenho. Porque se eu for usar só isso daqui, fia, eu vou falir, porque esse olhinho, ele custa muito caro. Então eu revezo com aqueles meus olhinhos da Advanced Techniques da Avon. Por isso também que ele dura bastante. Mas ele também dura, porque é só um pouquinho que coloca na mão, ele já rende muito, tá? Tem o mesmo cheiro do olivinho. A linha toda tem o mesmo cheiro, tá? É uma delícia. É uma delícia mesmo. Continuando com o cabelo, eu usei essa linha maravilhosa da Novex. Que é essa linha aqui, ó, infusão de colágeno. Tá de cabeça pra baixo. Eu usei a linha completa no meu cabelo, tá? Então esse daqui é o shampoo. Esse daqui é o condicionador. Depois tem a máscara, que eu recebi da própria marca Embeleza. Eles mandaram pra mim pelo correio. Eu amei. Então eles me mandaram a máscara, que é esse potinho aqui, junto com esse creme pra pentear. Tem resenha aqui no canal também. Essa linha é maravilhosa pra cabelo que tá muito danificado. É pra cabelos porosos e sem brilho. O resultado dela é em apenas 3 minutos. Ela promete aqui engrossar o diâmetro do fio em até 23% e dar 80% mais brilho. Então na época que eu recebi, o meu cabelo tava muito danificado por causa da descoloração. Meu cabelo tava fino, ele tava com a porosidade lá em cima. Ele tava seco, ele parecia uma palha, uma vassoura velha. E aí a Embeleza me mandou a máscara junto com o creme pra pentear. O shampoo e o condicionador eu já tinha comprado aqui na minha cidade mesmo. Mas aí quando eu recebi esses outros dois itens na marca, eu usei todos juntos e o meu cabelo ficou simplesmente outro. O meu cabelo ficou com mais volume porque quem fez descoloração sabe o que que acontece. O cabelo perde volume, o cabelo fica murcho, ele só fica com volume quando molha, porque daí o cabelo infla. Ele parece aquelas esponjinhas pra maquiagem que quando a gente molha a esponjinha, ela cresce. É isso que acontecia com o meu cabelo. E quem faz descoloração e passa por esse tipo de coisa sabe que o cabelo fica assim. O cabelo perde o volume, fica assim aquele cabelo ralo. E o meu cabelo ficou exatamente desse jeito. E usando essa linha, parecia que eu tinha o dobro, o triplo de cabelo. Dá um volume muito bonito pro cabelo e o meu cabelo amou essa linha aqui. Se o seu cabelo passou por isso que eu tô falando, por descoloração, o cabelo ficou fino, ficou pouquinho, ficou ralinho, você pode se jogar nessa linha aqui porque ela é maravilhosa. Eu vou deixar o vídeo, a resenha aqui em cima na bolotinha. De cabelo acabou. Então agora eu vou passar para os hidratantes que eu usei. Eu usei esse meu aqui que tá no fim. Infelizmente a Boticário tirou ele de linha. Por favor, Boticário, traz isso daqui novamente, fia. Não tira de linha não. Traz ele pra nós porque a gente ama. Eu amei esse produto aqui que é o Nativa Spa Vino que eu falo que ele é divino porque ele é divino mas ele também é divino porque ele é divino, entendeu? Ele é maravilhoso. Tenho resenha só dele aqui no canal. Tudo bem que ele saiu de linha mas vale assistir a resenha dele. Vale a pena porque vai que a Boticário traz ele de volta e aí assistindo a resenha você vai saber como que ele é e aí se o Boticário traz ele de volta você já pode ir correndo e comprar sem medo nenhum, né? Ele é muito maravilhoso tem menos de um dedo de produto aqui eu mostrei ele no vídeo de usados da semana passada parece que eu nem usei, né? Mas eu usei ele tem só um pouquinho olha lá não sei se dá pra ver, ó é que o potinho tá sujo aqui na lateral aí parece que tem muito mas não tem ele tem bem pouquinho olha ali, ó eu amo esse hidratante aqui ele é magnífico o outro hidratante que eu usei é um hidratante rico rico na apresentação, né? na embalagem rico no nome rico no preço e rico na qualidade que ele tem que é esse daqui, ó o Elize Nui ele é maravilhoso ai, eu posso me jogar aqui dentro desse vidrinho desse potinho me perder e acabou o vídeo? eu tenho vontade de fazer isso de me jogar aqui dentro desse potinho e me perder lá dentro ficar lá e não sair mais o cheiro dele é excelente ele é uma delícia ele é doce ele é muito gourmand ele deixa aquele efeito de pele derretida na hora do banho como eu já expliquei pra vocês ele realmente hidrata ele perfuma e na minha pele ele dispensa o perfume dele ele tem o perfume dele custa duzentos e poucos reais eu ia comprar mas aí o que eu fiz? a dica que eu dei em outros vídeos passados e dei no vídeo de perfumes que ultrapassam a máscara e aí o que acontece? eu dei a dica lá se você tem interesse em algum perfume não se baseia só nas resenhas que você assiste aqui no youtube vá até a loja pega o perfume borrifa na sua pele aí você sai da loja vai fazer as coisas que você precisa fazer e veja por quanto tempo esse perfume vai fixar e projetar na sua pele se ele projetou legal e se ele fixou legal do jeito que você gosta dentro do tempo que você gosta aí você volta na loja e compra mas não compra só assistindo resenha a resenha ajuda sim ela te dá uma base ela te dá uma base assim pra você saber se o perfume se ele é floral se ele não é se ele é amadeirado quais são as notas que ele tem então as resenhas ajudam nisso mas a resenha não ajuda na fixação e na projeção porque na minha pele pode fixar por muito tempo projetar por muito tempo e na sua não ou na sua sim e na minha não entendeu? então vá até a loja e testa na sua pele então foi o que eu fiz com o perfume do Elize Nui eu testei na minha pele e saí o perfume não durou muito tempo na minha pele olha se ele ficou assim umas duas horinhas e pouco foi muito mas foi muito mesmo tem outros perfumes aqui que custam muito mais baratos que ficaram na minha pele até o outro dia então por isso que eu não comprei o perfume dele na minha pele ele dispensa o perfume porque ele já me perfumou muito até o outro dia o cheiro ainda tá um pouquinho fraco na minha pele na minha roupa no meu pijama ele fixa ó até o outro dia eu posso pegar meu pijama e cheirar que o cheiro fixa ali ele é uma delícia eu amei valeu cada centavo ele custou quase 95 reais mas foram quase 95 reais muito bem gastos quando ele acabar eu vou comprar outro porque ele me entregou toda a qualidade que ele promete e eu amei o outro hidratante que eu usei esse aqui eu peguei pra usar porque já fazia um tempinho que eu não mostrava ele pra vocês é esse daqui da linha Cuide-se Bem o Acalma que eu já falei pra vocês que eu amo usar ele nas mãos eu tenho usado muito nas mãos aquela linha do beijinho sabe o Cuide-se Bem de beijinho aí eu deixei ele um pouquinho guardado e peguei esse daqui agora pra usar porque senão eu vou ficar só naquele lá e esse aqui vai ficar descanteio e eu vou perder eu já falei pra vocês que eu uso tudo que eu tenho né então essa semana eu peguei esse pra usar ele tem um cheirinho atalcado gostoso cheirinho de bebê que recém saiu do banho sabe aquele bebezinho assim bem cheirosinho que acabou de sair do banho aí tá com aquele cheirinho de toquinho gostoso que você tem vontade de pegar o bebê e apertar é isso que esse hidratante tem ele tem exatamente esse cheirinho aqui eu amei esse cheirinho dele agora eu vou passar para os perfumes tá quais foram os perfumes que eu usei esta semana eu usei essa maravilha aqui da Avon que é o novo por Blanca Maia Essence que eu vou subir a resenha dele pra vocês ele é um perfume delicioso ai gente ele tem gardênia na composição dele e por ele ter gardênia ele vai no caminho assim ó de um perfume bem caro que eu tô pra gravar um vídeo pra vocês sobre tá ele é magnífico eu amei e eu encomendei outro porque eu tô sabendo que ele não vai ficar na linha regular não sei se é verdade mas eu soube que ele não vai ficar na linha regular que ele é uma edição limitada então pra não ficar sem eu já garanti outro pra mim esse meu ó já tá por aqui não tem nem um mês que eu recebi ele e ele já tá assim ó já desceu tudo isso isso significa o que? que eu gostei ou que eu amei? que eu amei é claro né é maravilhoso é delicioso muito muito rico esse perfume muito chique aí de perfume também que chegou pra mim recém aqui na minha coleção que no vídeo de comprinhos da Boticário eu mostrei você gosta de vídeos de comprinhos da Boticário clica na bolatinha aqui em cima e assiste se todos os vídeos que eu tô citando pra vocês não couberam aqui em cima na tela porque o YouTube só permite a gente sugerir 5 eu vou colocar aqui embaixo no box de informações tá eu coloco o link aqui embaixo então esse próximo perfume que eu vou mostrar pra vocês é o meu EG o Vanilla Vibe da Boticário que eu ganhei de aniversário do meu marido eu fiz aniversário agora dia 13 de janeiro e por falar nisso muito obrigada por todas as meninas que me mandaram os parabéns tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram um beijo muito carinhoso pra vocês vocês são mais lindas e aí ele me deu de aniversário esse perfume aqui pra mim no meu gosto na minha opinião ele é o melhor EG que é o Boticário já criou ele tem coco na composição dele uma das notas dele é o coco outra nota que ele tem é a baunilha então pensa se isso aqui não é altamente gourmand ele é totalmente gourmand dá vontade de beber ele parece um suquinho doce ele lembra assim uma calda de pudim ele lembra sobremesas ele é delicioso eu amei esse perfume aqui tá eu não vi a hora de ter ele na minha coleção e ele entrou na minha coleção e eu tô amando 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 e o outro perfume que chegou pra mim essa semana ele chegou pra mim na segunda-feira chegou exatamente assim ó exatamente segunda-feira foi quando ele chegou exatamente um dia antes do meu aniversário ele chegou dia 12 de janeiro meu aniversário foi dia 13 de janeiro que caiu numa quarta-feira e o perfume é esse daqui ó é essa cereja que eu chamei de cereja essa embalagem porque não parece uma cereja é o novo Farway Royale da Avon olha que lindo isso daqui essa fitinha pra quem não sabe ela se chama Tassel e eu aprendi com a minha amiga Pri do canal Empório Perfumado um beijo minha amiga linda eu aprendi com ela porque eu chamava isso daqui de fitinha eu chamava de frufru e eu aprendi com ela que é Tassel e ela sabe fazer isso daqui então eu recebi essa maravilha que eu já usei eu não sei se eu gravo resenha pra vocês tem vários vídeos aqui falando sobre se vocês quiserem eu gravo porque uma resenha nunca é igual a outra até porque a pele da gente não é igual mas eu não sei ainda se eu vou gravar é um perfume gostoso sim é um perfume intenso sim é um perfume marcante eu achei ele delicioso eu amei demais então de perfume foram só esses agora eu vou mostrar pra vocês eu vou falar do meu esmalte peraí que eu vou falar já já eu vou falar pra vocês maquiagens que eu usei que são maquiagens que inclusive eu usei pra fazer a minha maquiagem no meu aniversário depois que eu retirei a minha maquiagem no meu aniversário eu usei esse creminho aqui que ele é da Max Love ele é o hidratante facial recuperador pós maquiagem facial com ácido hialurônico e depantenol eu mostrei ele pra vocês no vídeo de comprinhas recente que eu mostrei eu deixo aqui embaixo o link pra vocês assistirem se você gosta de vídeos de comprinhas de maquiagem de biju e essas coisas e aí eu mostrei esse creminho lá eu senti o que na minha pele que ele dá uma acalmada sabe porque quando a gente tá usando maquiagem nossa pele tá muito carregada os nossos poros estão tapados vai base vai ali corretivo vai pó vai blush vai um monte de coisa então tudo isso tapa os poros da nossa pele dá a impressão que a nossa pele não tá respirando sabe então depois que eu retirei a minha maquiagem que eu lavei meu rosto não fiquei tudo mais eu vim com esse hidratante aqui porque ele é um pós maquiagem como tá falando e aí quando eu fiz isso a sensação que eu tive é que a minha pele tava dando uma acalmada sabe eu não sei explicar pra vocês só usando pra vocês entenderem eu não sei se essa calma que eu senti é por conta do ácido hialurônico porque ele tem né e a gente sabe que conforme a gente vai envelhecendo a nossa pele vai perdendo o ácido hialurônico natural né e aí a gente tem que repor com os cremes e tudo mais então quando eu usei ele eu senti essa calma na minha pele é uma delícia tá foi baratinho não lembro quanto que eu paguei acho que foi 10 reais lá no vídeo dele eu falei o preço certinho e eu amei vem aqui 30ml e eu quero comprar outro e já deixar guardado aqui em casa tá porque além dele custar barato ele tem qualidade eu tive essa sensação boa na minha pele e eu amei aí tá de maquiagem eu usei vou pegar tudo aleatório aqui pra mostrar pra vocês eu usei esse glitter que eu também mostrei lá naquele vídeo eu usei aqui assim ó igual eu tô usando esse tá vendo então eu fiz a minha sombra aqui e tudo mais depois eu vim com esse glitter pra dar um brilho ficou muito bonitinho usei o corretivo da Natura Aquarela esse meu aqui é na cor 20 é o mais claro que tem tá acabando esse aqui já é o segundo que tá acabando o batom que eu usei foi esse daqui da Bruna Tavares que é o meu batom é o batom Priscila tá o meu nome aqui embaixo ele é um nude rosado lindo ó não é esse aqui que eu tô usando ele é mate ele é maravilhoso eu amo esse batom aqui não só porque ele tem o meu nome mas pela cor e pela qualidade dele usei o meu BB Cream como base esse meu aqui é da Renew que eu comprei na revistinha da Arvon eu não sei se ele já venceu porque faz um bom tempinho que eu tenho ele deixa eu ver aqui não ele não venceu ele vai vencer em 6 de 2021 tá eu amo esse BB Cream aqui a máscara que eu usei foi essa aqui da Ruby Rose essa daqui é a Trópico com certeza vocês já conhecem eu devo ter sido uma das últimas a adquirir porque aqui na minha cidade é o fim do mundo as coisas chegam muito depois que já foram lançadas mas ela é assim ela tem esse aplicador bem pequenininho que eu amo porque o meu cílio é ralinho é curto e eu amo pra aplicar aqui embaixo no cílio inferior porque por ser pequenininho me facilita muito a aplicação eu não gosto daqueles aplicadores muito gordões porque eu tenho dificuldade pra aplicar aqui embaixo eu usei aqui esse lápis esse daqui é o Lip é o Lip Matte da linha Intense da Boticário ó então eu fiz o contorno do meu lábio com esse lápis aqui e aí eu vim com o batom da Bruna Tavares por cima usei esse pó da Vult esse meu aqui é o Translúcido eu não sei com assim quantos que eu já usei com quantos que eu já acabei esse meu já tá assim aparecendo a panelinha é um pó que acaba eu compro outro porque ele é fininho ele cobre bem ele deixa a pele bem sequinha eu amo esse pó usei essa paletinha aqui ó que ela é dessa marca Estari é Estari? é que eu comprei lá no Uruguai eu uso ela pra corrigir a minha sobrancelha ela é assim ó eu uso as três cores tá eu sempre vou revezando eu uso essa com essa uso essa com essa e uso essa com essa entendeu? porque eu não vou deixar a sombra parar então eu uso todas as três continuando com as paletinhas eu usei essa daqui que é dessa marca aqui ó que marca aqui é mesmo? Arte Arte Skin ó que eu comprei no Uruguai também tem vídeo aqui no canal não lembro que vídeo que é pra deixar o link pra vocês mas dá uma passeada aqui procura ela tem esses tons eu amo essa paletinha porque ela tem uma ótima pigmentação ela brilha e ela foi baratinho a outra paletinha que eu usei essa daqui já é nacional tá? é essa daqui da Belle Angel quem tem essa paleta comenta aqui embaixo pra mim Pri eu tenho essa paleta deixa aqui embaixo essa paleta ficou muito famosa aqui no Youtube várias meninas compraram fui com certeza uma das últimas a comprar como eu falei pra vocês aqui na minha cidade as coisas demoram pra chegar mas aí eu consegui adquirir ela e tive que comprar online porque eu não achava aqui na minha cidade eu comprei no Instagram de uma menina que vendia essa paletinha aqui e eu tive que comprar inclusive é com essa paletinha que eu fiz a minha maquiagem de hoje olha como ela tá bonita tá vendo? olha que graça e aí por cima eu coloquei esse glitter aqui ó que eu mostrei pra vocês no vídeo que eu mostrei esse creminho aqui se eu não me engano foi e aí eu vou deixar o vídeo aqui embaixo pra você assistir aí eu coloquei esse glitter e ficou esse brilho todo bonito aqui ó e eu amei várias meninas já me pediram pra ensinar a fazer as maquiagens que eu uso se é do seu interesse deixa aqui embaixo tá? que eu faço aí a próxima paleta que eu usei foi essa aqui ó da Max & Moore essa eu comprei no Uruguai também ela é linda ela é assim ó e eu tô usando ela hoje eu usei esse marrom como contorno porque ele é um marrom mais escuro do que esse usei esse blush aqui e usei esse iluminador dourado e aí ficou assim ó não sei se na câmera vai dar pra ver mas ele brilha bastante tá vendo? ele é muito bonito isso daqui em pele morena em pele negra é pá na sua cara ele é lindo é maravilhoso eu amo demais agora vamos passar para as unhas o vídeo vai ficar um pouquinho só um pouquinho grande tá um pouquinho só mas vale a pena você assistir tá comigo nesse vídeo até agora na minutagem desse vídeo você escreve aqui tá? vamos passar para as unhas vamos sim eu usei essa base da Impala ela é uma base fortalecedora de tratamento ó usei ela depois o esmalte que eu usei que é esse azul lindo eu amo esmalte azul tanto assim azul claro quanto azul mais escuro tem um azul mais escuro que eu usei na minha unha eu gravei vídeo foi até na resenha do C da Biotina meu marido falou que aquele esmalte azul parece tinta de carro eu disse pra ele que não parecem não eu acho lindo aquele azul e ele disse que parece tinta de carro mas esse azul que eu tô usando é esse daqui da Impala esse daqui é o Impala No United ele é na cor só fica melhor olha que bonito aí eu passei três camadas pra ficar assim ó porque ele é um esmalte ralo tá? aí na filha única eu usei esse glitter aqui da Avon daquela linha Intergalactic da Colortrend ele é o esmalte efeito Galáxia olha que lindo esse esmalte aqui pensa se esse esmalte não é a cara da riqueza ele é ele brilha muito mas ele brilha muito e aí na minha filha única eu apliquei duas camadas dele e ficou assim não vai focar né porque eu tô com a câmera a câmera de frente a câmera é essa câmera que fica de frente pra mim não é a traseira é a frontal isso eu tô com a câmera frontal então não foca mas dá pra ver que brilha né então eu passei esse glitter aqui por cima eu vim com esse verniz extra brilho ele é uma cobertura espelhada da Impala também ó ele é assim ó ele é meio lilás meio roxinho aqui dentro do vidro mas ele não acrescenta cor ele não acrescenta cor ao esmalte você pode usar um esmalte branco que o seu esmalte não vai ficar com essa cor arroxeada tá ele vai continuar branquinho porque ele não acrescenta cor ele só é roxinho não sei porquê mas ele não vai mudar a cor do seu esmalte de maneira nenhuma tá então eu apliquei esse extra brilho e minha unha ficou assim ó linda e maravilhosa no vídeo dos alos da semana passada eu estava sem esmalte falei pra vocês que eu tava deixando a minha pele a minha pele não a minha unha respirar um pouco porque é importante a gente ficar uns dias uma semana pelo menos sem usar esmalte que é pra nossa unha dar uma respirada ela fica mais bonita e fica muito mais saudável também mas aí como eu já deixei ela dar uma respiradinha essa semana eu fiz a minha unha e eu taquei um azulão aqui porque eu amo azul eu acho lindo deixa aqui embaixo pra mim nos comentários quais são as cores de esmalte que você gosta qual é a sua cor favorita eu amo vermelho eu amo azul eu amo nude eu amo rosa qual tipo de esmalte assim de acabamento você também gosta você prefere aqueles esmaltes que são mates você prefere cintilante você prefere cremoso que tipo de esmalte você gosta que tipo de acabamento de esmalte você gosta deixa aqui embaixo também nos comentários que eu quero muito saber gostou do vídeo deixa o seu gostei porque você me ajuda muito com a divulgação do nosso vídeo porque esse vídeo não é meu ele é nosso tanto que eu gravo pra vocês assistirem divulga também o nosso canal porque o canal não é só meu ele também é nosso porque eu não faço o canal sozinha vocês também me ajudam muito compartilha esse vídeo com as suas amigas não é inscrito aqui no canal você é novo você é nova por aqui então se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho de igreja que tá logo aqui porque sempre que tiver vídeo novo aqui o youtube vai te avisar e você vem correndo pra cá assistir o vídeo do dia e não vai perder mais nada agora eu prometo que eu vou embora porque esse vídeo já tá muito longo tá bom um super beijo fica com Deus eu te vejo no próximo vídeo tchau 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 tchau